Muito bem, Titonelli, você pode me ajudar numa mágica? Sim, claro, posso ajudar. Então tá, o que eu preciso que você faça? Que você escolha uma carta desse baralho. Tá legal? Tá legal, eu escolho. Quando quiser, diga pare. Pare. Aqui? Pode ser. Assine essa carta. E agora? Agora você vai pegar a carta e devolver ela para o baralho, tá? Tá. A carta do espectador, no caso do Titonelli, no meio do baralho e tudo. O que eu vou fazer? Eu vou misturar a sua carta aqui no baralho. Tá legal, Titonelli? Tá legal, pode misturar. Caiu uma carta, mas não interessa. Tá? O que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar achar a sua carta tipo o zorro. Eu vou jogar o baralho para o alto e fincar uma faca na sua carta e vai ser exatamente a carta que você assinou. Beleza? Tá, beleza, Titonelli. Quero ver se você é bom. Você vai ver. Eu vou equilibrar o baralho assim, em cima da faca. Atenção. Então, um, dois, três. Uma carta apunhalada aqui. E é exatamente a carta assinada pelo Rafael de Tonelli. Nossa, que incrível. Muito bom. De verdade, estou extasiado.